Eu já estou ficando sem ideia do que falar, então vamos começar logo a parte 6. Depois de todo esse processo, o braço vai estar mais ou menos assim. E agora só falta fazer a pintura nele. Então, que comece a pintura. E eu vou insistir, pra seguir os meus sonhos, vou até o fim. Mesmo que for passar, por pessoas cruéis que querem me impedir. Não são lembranças que me fazem seguir, é muito mais, eu vou alcançar o céu que me deixou. Seja mais forte, pare de lamentar, até porque tudo vai mudar e até você mudou. Um labirinto sem fim eu me perco. Entre moções eu não vejo a saída. Olhe pra frente, esqueça seus erros. Está esperando o quê? No distante todo mundo some. Eu fico só desencarando meus medos. Não vou fugir, mas acabo lembrando tudo o que eu faço. Vem pra cá, me segue. Você já sabe o motivo de estar nesse lugar. Chegamos antes, mas ainda temos que ficar. No meio do escuro, como eu queria. Que a vida passasse, que eu levasse tudo o que deixou. Já é normal. Vem ressentindo toda essa dor. Quero me desculpar. Naquele momento eu não soube o que dizer. Eu te preocupei. Mas sem te entender que nunca foi por querer. E tudo aquilo acontecendo pode mudar. Eu já tô vendo como será. Quando eu me levantar. Você não tá me entendendo isso. Porque só tá vendo com o olhar de quem. Não te despertou. Não acredite em tudo que ouvi. Eu sei que nem sempre é verdade. Sou amigos, mas conto mentiras. Se for pra te convencer. O coração já está irritado. Você queima e te consome. Não vou fugir, porque acabo lembrando. Tudo que eu faço. Vem pra cá, me segue. Você já sabe o motivo que me dá vontade de gritar. Chegamos antes, mas ainda temos que ficar. No meio do escuro, sempre te agradeço. Por me dar forças, pra lembrar de tudo o que passou. Eu sigo em frente. Já me acostumei com toda essa dor. Você já sabe do tudo o que passou. E essa história não vai me ajudar. Tudo que vai, eu tenho que mudar de vida. Nem que eu for, só pra te despertar. O sol já vai nascer. O sol já vai nascer. Como eu queria que a vida passasse. E levasse tudo o que deixou. Tenho tantas lembranças que eu queria poder reviver e ficar. Mas vamos de novo, vem pra cá, me segue. Você até já sabe o motivo que me dá vontade de gritar. Chegamos antes, mas ainda temos que ficar. No meio do escuro, sempre te agradeço. Por me dar forças, pra lembrar de tudo o que passou. Já é normal viver sentindo toda essa dor. E depois da história gigante, é assim que os itens ficam. Agora eu vou mostrar como colocar o braço. Vai ter no tempo, vai parar de tudo. Fim da vida. Tшi, tchi, tchí, tchí. Vou lá. É normal ser humano. Tchí, tchí, tchí tchí. Mas vai entrar nas geradas. Tem, tchí, tchí. Tchí, tchí. Tchí, tchí. Tchí, tchí tchí. Tchí, tchí. Bom galera, depois de tudo, é assim que o braço fica, e por aquilo que pareça, mas que alguns não acreditem, essa aqui foi a maneira mais fácil que eu consegui pensar de como fazer esse braço aqui, então eu espero que tenham gostado, e obrigado pela paciência de ter assistido o vídeo até aqui, e se gostou muito desse vídeo mesmo, não esquece de se inscrever no meu canal aqui em cima, ou aqui embaixo, e esse é o seu, já é nesse vídeo. Ah, e não esquece de divulgar o vídeo para os amigos também, se você realmente gostou do vídeo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho